Suspeitos em vários estacionamentos de um centro comercial lá em Laranjeiras na Serra. Roubaram os celulares, roubaram o dinheiro. Os próprios funcionários, coitados. Manda pro ar. Aparecem na imagem já com a arma em punho. Ameaçam os funcionários e roubam dois celulares, que são colocados na mochila. Eles também roubaram o dinheiro do caixa. Antes de fugir, eles revistam uma das vítimas e depois saem correndo pela entrada dos carros. Esse estacionamento fica em um centro comercial, um shopping, bastante conhecido aqui na região de Laranjeiras. Fica perto do terminal de Laranjeiras, da Avenida Central, um local de bastante movimento. O que chama a atenção nesse caso é o horário. Tudo isso aconteceu às 11 horas da manhã. Eu conversei com um funcionário, ele não quis gravar a entrevista e contou que está todo mundo da empresa muito assustado. Os dois funcionários que estavam nesse local no momento e que foram as vítimas estão também bastante assustados com toda essa violência. E ele disse que aqui na região há bastante insegurança. Por quê? Vou pedir pro Felipe mostrar pra gente. Ali tem um estacionamento, um local vago. Mas que nessa região há grande circulação de pessoas em situação de rua e também de criminosos. E eles trabalham aqui com esse sentimento de medo. A polícia militar informou que foi acionada e esteve no local que até agora não houve detidos. A empresa responsável pelo estacionamento fez um boletim de ocorrência. A polícia militar foi acionada e foi acionada e foi acionada e foi acionada e foi acionada.